Vamos ver se é... Ei bichinho, tá comendo jaca, hein? Não é, é só do nele, é só do nele, só do desgraço. Tô comendo jaca, não. Tô comendo no cu, aqui. Atenção à guarda. Atenção! Mano, o... Eu tenho... Vem cá, vem. Eu tenho muita, muita vontade de ir pro exército, véi. Eu queria pra caralho, eu tentei e me recusaram, véi. Eu fui recusado no exame médico, vocês acreditam, véi? Pra onde eu vou? Em frente! Exatamente, muito bom. Pra onde eu vou? Lanço! Pra onde eu vou agora? Vai! Que que é isso, mano? Tá porque nós somos bonitão? A gente tapa o dinheiro na conta. Poupex. Poupex. Me tornei lindo. Então, sentados, um dois. Amo você, mãe! De pé, um dois. Amo você, mãe! Sentados, um dois. Amo você, mãe! De pé, um dois. Amo você, mãe! Bom! Brinquedo de morto-vivo com... Com soldado. Necessidade, passamos com... Tanajura? Tanajura? Com a cabeça, tem... Caralho, mano. Acho que é Tanajura aquilo ali, né? Cara, isso aí o nego comia lá na rua, lá direto, mano. Quando ficava infestado de Tanajura, o nego fritava. Colocava com farofa, se é louco. Eu nunca gostei, não. Para ir para almoçar agora, né? Olha lá. Tá o Alan lá. Desonhando, falando merda. O Raia ali, puto com o Alan. Que o Alan não fala nada. Mano, esse aí é o exército brasileiro, rapaziada. Você entra no exército falando, cara, vou dar tiro em bandido. Vou dirigir tanque de guerra. Tá lá. Você com uma vápida em panotelha. O Briony ali, ó. Vegetando, olhando a grama. E os dois ali, ó. Desce. Desce. Olha lá, ó. Olha isso, mano. Isso aí que é o exército, cara. Deixa eu dar uma visão é esse só. O moleque é um unicórnio, viu? O Recruça. Traz o quê? O que o cara trouxe tem? O cara trouxe shampoo pro guardão. Recru, todo mundo tá careca. Xampu. Xampu. Olha essa porra. Todo mundo careca. Parece eu, mano. Tenho um shampoo, condicionador e não tenho cabelo. Aluno 32. Pronto, senhor. O que o senhor observou, 32? Viu um fuzil na mão do... Fuzil? Qual o fuzil? Qual o calibre? Fuzil pra ver direito. Marcos, mostra o fuzil aí. Pra ele ver. Tá guarda-chuva, senhor. Viu aí, 32? Viu a diferença, 32? Já ia atirar no guarda-chuva. Aí depois tu ia se explicar lá com o capa preta, viu, 32? Ia explicar o inexplicável. Mais uma arma de snipe, senhor? De snipe? Quê? De brincadeira, cara. Vou mandar te ligar a câmera aqui agora. Vão aí, ô. Vão lá. Vão lá. Mano, não... Véi... Mano, imagina, cara. Ou, às vezes... Mano, quem nunca... Quem nunca errou, quem nunca achou que o cara tava com algum bagulho e não era aquilo, tá ligado? Mano, imagina você vendo um cara andando com um guarda-chuva, mano. Dá pra confundir, dependendo. Dependendo ali da claridade e tudo mais. Você acha que é um fuzil guarda-chuva. Joga no grupo não, tá? Só no YouTube. Caraca, o cara tava no sono da vida, mano. Dá pra ver pelo olho dele. Qual é o problema, cara? Eu quero ir na rua. Meu Deus, mano. Estamos... Estamos a salvo com esse exército. Na minha época era com a mão. O exército brasileiro tá diferente. Ô, cara, ó. Isso aí acelera pra caramba, ó. Cara, é impressionante, né, velho? Por que raiz existe exército no Brasil se é pro cara ficar capinando as coisas, mano? Mano, vou usar essa daí, mano. Ele deu aqui outros meses. Mano, eu tô tocando. Tô tocando. Não fala não, isso é bem melhor. O que que é isso, mano? O que que é isso, mano? O que que vocês caem na baseira, velho? Gança da cigarra. Grava aqui direitinho a cigarra. O que que é isso, mano? Ele está exausto. Ele desmaiou. O joelho dele está ferrado aqui em casa. Está ferrado. Então, não é frescura. Não é frescura, não. É verdade, sim. Tudo isso que estão falando aí é verdade. Os alunos, os candidatos estão saindo machucados de lá. Tudo bem que faça os exercícios Que mais machucado Levaram ele pra enfermaria Cara, o exército é pior que isso aí ainda Tá reclamando ainda Mano, o exército, os caras não dormem Os caras saem tudo fodido mesmo O exército é pra isso aí, cara Mano, você não pode dormir, né, mano É por isso que as pessoas falam Ai, o meu filho foi pro exército e tá sem dormir Mano, se você dorme no exército Essas coisas que acontecem com vocês, cara Olha o tanto de cara dormindo no exército Que foi zoado, só nesse vídeo Se você dorme, os caras te zoam, velho Olha o exército do Brasil, velho Olha o exército do Brasil, mano A galera fica falando Não, mas o exército do Brasil aqui, pô Se a gente tiver uma guerra Que os caras não peitam nós, não Olha os nossos Os nossos soldados aí, ó Beleza, é todo mundo nosso, filho Olha isso aí, cara Aguardamos vocês Vem fazer parte do EB, vem O que você quer do Brasil? O que você quer fazer? Invitando o pica-pau Você viu o pica-pau e o cavalo pra ir? Um pica-pau e um cavalo pra ir? Não, 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 não Não, 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 não Mano, só tem doente, mas é O cara vai sair, vai deixar o rodel Aí, cara Aí, ó Não é só nós, não, cara Não é só nós, não, mano A gente tá, tipo A gente tá, tipo, véi Ô O exército do Brasil Fica capinando os negócios Aí, ó Nos Estados Unidos, cara Nos Estados Unidos, cara O S-Arm ali, ó Os caras capinando também Caralho Caralho Ajuda aí, caralho 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 Ajeitou, ajeitou É assim que a infotaria faz, cara Ajeitou, ajeitou Ajeitou Nossa, véi Eu achei que tinha quebrado Ajeitou Ajeitou H10 Caralho 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 Eu achava que tinha quebrado, véi Mano Caralho 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 Os caras me assustou, véi Os caras me assustou, mano Isso aí é maldade Isso aí não faz, não, cara Caralho 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 Obrigado.